O Anacleto Jordão Há dias todo o pimpão Disse adeus a portimão E veio com satisfação Ao casamento do irmão Ao bairro da encarnação E veio com satisfação Ao casamento do irmão Ao bairro da encarnação Chegou na ocasião Da rica boda o Jordão Até fazia impressão Esganado que nem um cão Comi o que vinha à mão Até fazia impressão Esganado que nem um cão Comi o que vinha à mão Mais tarde do que a felição Para todos os que estão Sente uma disposição E arrebola-se no chão Com o princípio de congestão Sente uma disposição E arrebola-se no chão Com o princípio de congestão Há pressa com ele vão Ao hospital e então Os médicos em reunião Após uma injeção Viram não ter salvação Os médicos em reunião Após uma injeção Viram não ter salvação Veio a família em pontão E amigos do fundão Com a dor no coração Ao funeral do Jordão Para o alto de São João Com a dor no coração Ao funeral do Jordão Para o alto de São João Na sua campo a caravão Alguém escreveu com razão Aqui jaz um milão Que morreu de congestão Na sexta-feira de paixão Aqui jaz um milão Que morreu de congestão Na sexta-feira de paixão